Com fé venceremos, minha saudação a vocês que nos assistem, vocês que estão conosco neste momento de reflexão, neste momento de fé. Vamos iniciar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pedido o auxílio e a proteção do bom pastor. Pelos prados e campinas verdejantes eu vou. É o Senhor que me leva a descansar. Junto às fontes de águas puras e pousantes eu vou. Minhas forças o Senhor vai animar. Tu és Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Tu és Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Muito bem, meu querido irmão, minha querida irmã, você que participa deste momento de reflexão, com fé venceremos. É uma grande alegria estar com você em tua casa. E eu vou falar hoje com vocês da segunda virtude teologal, que é a virtude da esperança. Já que este nosso momento se chama com fé venceremos, então eu vou falar desta virtude que é a esperança unida à fé. Porque a fé sem esperança provavelmente será deficiente na sua eficácia, na sua ação salvadora em nossa vida. Nós somos pessoas da esperança e como São Paulo diz, devemos dar razões da nossa esperança. Para iluminar este nosso momento, a palavra de Deus, da carta de São Paulo aos Romanos. Nós vamos então abrir a nossa Bíblia, Romanos capítulo 5, versículos do 1 ao 5. Assim, pois, justificados pela fé, estamos em paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Por Ele não só tivemos acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes, mas ainda nos apoiamos da esperança da glória de Deus. E não só isso, pois, nos gloriamos também de nossas tribulações, sabendo que a tribulação gera constância. A constância leva uma virtude provada e a virtude provada desabrocha em esperança. E a esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, aqui está uma palavra muito rica para nós meditarmos neste momento. Lembremos aqui que São Paulo vai nos dizer que a tribulação nos leva, nos gera, melhor dizendo, é uma palavra mais propícia. A tribulação deve gerar em nós a constância e a constância nos levará a uma virtude provada e a virtude provada a uma esperança. E a esperança que não decepciona. Então, primeiro ponto, tribulação. Todos nós temos, todos nós passamos por tribulações. E essa tribulação que, acompanhada da constância da fé, da firmeza da fé, nos leva a uma virtude provada. Ou seja, para se tornar virtude, a gente tem que repetir gestos bons. Confiar, estar em comunhão com Deus. E toda virtude é repetição de coisas boas, de gestos bons, de aproximação com Deus e a sua palavra. E isso, então, gerando em nós uma virtude, essa virtude comprovada que, então, será a nós esta esperança. E a esperança não decepciona. Por que que não decepciona? Porque termina aqui, então, no versículo 5, de Romano 5. A esperança não decepciona porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Que palavra bonita. Por que não decepciona? Porque Deus não decepciona. Quando Abraão decidiu sair da sua terra, claro, decidiu por fé e confiança em Deus. Quando ele, então, deixa a sua casa, deixa tudo, ele vai num caminho desconhecido. Só que ele sabe quem está ao seu lado, quem está com ele, que é Deus. Então, ele não se decepciona porque confia em Deus, porque coloca a sua esperança, a sua confiança em Deus. E não há nada melhor do que entregarmos, do que lançarmos inteiramente, cegamente, a nossa esperança em Deus. E, é claro, nós não temos decepções? Sim, você não tem decepções. A gente já se decepcionou na vida, com coisas, com pessoas, com acontecimentos. Mas a esperança colocada em Deus não nos decepciona. Então, por um momento de prova que passarmos, seremos depois contemplados com um momento de graça, um momento de vitória. É, aquilo que realmente uma prova nos é permitida, não se compara. Depois a glória que nos será dada, um momento de provação, será substituído por inúmeras graças, muito maiores, claro. E aí nós vamos ver que valeu a pena. Ninguém se arrependeu de confiar, de depositar a sua confiança no Senhor. E agora é o momento para isso, né? Nós estamos num momento em que a esperança tem que ser mais viva do que nunca. Tem que ser mais forte do que nunca. É agora a nossa resposta de fé, a nossa resposta de amor, que é a caridade, e que então, fortalecida pela esperança. Que essas três virtudes só são parte da nossa vida como cristãos batizados. Recebemos o dom da fé. A fé nos alimenta a esperança e a esperança nos estimula na caridade. A fazermos o bem. É um tempo também da prática do bem. E quem não tem esperança já está sem vida na sua alma. Se nós perdemos a esperança, nós perdemos a visão clara das coisas que estão por vir e nunca pensar pior, que vai ser pior, que vai ser negativo. Uma pessoa de esperança é aquela que sabe da realidade. Ela não é alienada, mas ela enche o seu coração de uma força sobrenatural. É claro, reais, pés no chão, cabeça assim muito centrada, mas nunca perder a alegria de uma esperança nova, que todo dia Deus renova em nós esse sentimento. Porque o Espírito Santo que falava São Paulo aos Romanos, é por ele que essa graça foi derramada. Ele é dinâmico. O Espírito Santo é a fortaleza. Quando éramos ainda fracos, quando estávamos perdidos, o Senhor se encontrou conosco e nos buscou para nos tirar das trevas. Essa também era a esperança de Jesus na cruz. Era uma esperança viva de que o Pai não o abandonaria, mesmo no momento de tribulação. Nós vamos cantar essa canção agora que fala da esperança cega que temos na misericórdia de nosso Senhor. Se você souber, cante aí da tua casa, cante comigo e vamos rezar depois desse momento, pedindo o dom, a graça, da esperança a nós, a nossa casa, a nossa família. O que agrada a Deus em minha pequena alma é que eu ame minha pequenez e minha pobreza. É a esperança cega. Que tenho em sua misericórdia é a esperança cega que tenho em sua misericórdia. E aproveitamos essa canção para rezarmos juntos, pedindo o dom da esperança. E o que é esperar cegamente? Esperar cegamente é confiar em todas as nossas forças. É mergulhar, mesmo sem ver, mas saber que Deus nos conduzirá. Ele vai iluminar a nossa vida e vai iluminar o nosso caminhar, nossos passos. Deus vai dando o chão a nós e nós vamos dando os nossos passos, às vezes até frágeis, passos como de criança. Mas Deus vai nos dando a mão e na alegria de sermos filhos, Ele vai nos conduzindo como bom Pai misericordioso. Porque é essa esperança que temos em sua misericórdia. Vamos rezar, então, pedindo por todas as pessoas. Eu rezo para você que está na sua casa, que está passando por dificuldades graves, momentos difíceis mesmo. Que muitas vezes é impossível a você. Você não tem estrutura. Você não vê razões para recomeçar ou para ter esperança. Mas eu te digo que essa palavra que ouvimos, a nossa fé, a nossa esperança está apoiada em Jesus Cristo. Aquele que nos salvou, aquele que venceu por nós, foi derramada em nossos corações pelo Espírito Santo. É a esperança. É a esperança cega que tenho em sua misericórdia. É a esperança cega que tenho. Em sua misericórdia. Nós te agradecemos, Senhor. Porque na esperança de dias melhores, de soluções para as nossas lutas, para os nossos problemas, é que nós agora queremos confiar ainda mais em Ti. Eu rezo por você, minha irmã, que está sozinha aí na sua casa, você que está com a sua família, neste tempo onde a nossa esperança tem que brilhar mais do que antes. Se a nossa esperança era viva, mais ainda ela deve estar manifesta no meio de nós, nossa casa, nossa família, nosso trabalho. Porque nesta esperança é que nós vamos, então, vencendo. Nós vamos lançando todo o nosso cuidado ao Senhor. É a esperança cega que tenho em sua misericórdia. E para terminar, eu queria falar com vocês de um testemunho belíssimo, que tenho aqui comigo, de um livro que um dia eu conheci. O livro e o testemunho já conheci um pouco da vida deste homem. E, na verdade, ele é um dos mais inspiradores do nosso tempo em relação à esperança. Este livro foi escrito, aos poucos, numa cela, como diz aqui no livro, este cardeal que foi eleito cardeal em Péctore, que foi do coração do Papa, quando ele ainda estava lá preso. Ele, então, no momento que ele tinha que tomar uma decisão, ou ele ficaria louco num cárcere minúsculo, ou ele enlouquecia, ou ele começava a alimentar no coração esperanças. E recordar das coisas boas que ele viveu enquanto bispo, enquanto trabalhando, enquanto vivendo lá na sua paróquia, lá na sua igreja. E ali ele foi encontrando, então, razões. Lembrando todas as suas homilias, lembrando as missas, lembrando os momentos que ele cantava, que ele rezava com o seu povo, que ele ouvia o seu povo, mas ali ele estava sozinho agora. Só que esta solidão se tornou, como diz São João da Cruz, uma solidão povoada, ou seja, um lugar onde ele fez ser muito fértil a sua vida, a sua fé. Por isso que a gente tem que abastecer, a gente tem que se encher da graça de Deus quando ela pode ser encontrada, para que numa hora que precisarmos nós tenhamos um celeiro. Não é para guardar e deixar guardado, é para as horas difíceis, é para os momentos de necessidade. Então ele foi guardando tudo isso. E olha como ele foi criativo, o Espírito Santo foi criativo na vida dele. Poucas coisas ele poderia fazer, mas ele conseguiu escrever frases, mensagens, em pedaços de calendários usados. Ele escrevia com pedacinho de lápis, depois ele conseguia entregar para um menino, e esse menino ia para casa, escrevia no caderno, nas folhas, e distribuía para a comunidade as frases, as mensagens, os conselhos que ele redigia ali dentro do cárcere. Então ele pedia para o povo mandar resto de calendário, né? Poucas coisas podia pedir. Então esse era o momento, ele conseguiu com isso fazer chegar a todas as pessoas, ao seu povo, muitas palavras sobre o amor do Pai, sobre a esperança antes de tudo, né? E era assim um zelo pastoral também. São as criatividades que hoje também nós estamos tendo que viver neste tempo, né? Pela live, por mensagens, por outras formas, estamos fazendo a esperança ser viva. Um outro momento bonito que ele vive é celebrar a comunhão na palma da mão. Ele não tinha cálice, não tinha altar, não tinha nada. A única coisa que ele tinha é que ele pediu remédio para os males do estômago e pastilha antimofo. Então mandaram para ele uma garrafa de vinho e hóstias. Ele celebrava na palma da mão com três gotas de vinho, uma de água e hóstias. Ele cortava bem pequeno porque não sabia quanto tempo que ele ia ficar. Ficou treze anos lá, gente, mas viveu de esperança. E ele celebrava a Eucaristia na palma da mão, ele comungava e quando sempre podia, levava a comunhão enrolada em papéis para os que tomavam banho de sol e que eram católicos também, que também foram presos por algum motivo daquela perseguição lá em Saigon, no Vietnã. Então quem sabe faz a esperança se tornar o motivo de vida, uma motivação maior para caminhar. E Jesus esteve presente, a Eucaristia esteve presente e as mensagens estiveram presentes. Então que a gente faça também deste momento da nossa vida um momento de esperança. Bom, eu desejo a você que está em casa, você que reza, que rezou comigo e que vai pedir a virtude da esperança para você. E que nós possamos fazê-la cada vez mais presente no nosso dia a dia. Que essa esperança que Nossa Senhora sempre teve, como eu falei de Abraão, para eles fazerem a vontade de Deus, eles tiverem que ter muita esperança. Nossa Senhora teve que ter muita esperança quando o anjo chega e fala a ela que ela vai ser mãe do Salvador. Ela enche o coração de esperança numa salvação que o povo todo aguardava, que o povo esperava. E ela então vai dizer, faça-se em mim segundo a tua palavra. E aquele momento da sua vida se tornou o momento da mais bela experiência a partir de sua esperança em Deus. Que passou por dificuldades, sim, mas acreditava que a esperança em Deus jamais decepciona. Os santos viveram isso, os mártires viveram isso e não se arrependeram de tudo o que fizeram. Que a gente também, neste momento, viva da esperança. Eu desejo a você, sua família, sua casa, que essa bênção, que essa proteção, que esse auxílio que você está precisando, possa chegar fortemente dentro da tua casa. Então, nós vamos terminar com uma canção. Pode ser? A gente vai rezar juntos com essa canção e vamos terminar esse momento depois com a bênção. Mesmo que me faltem palavras, mesmo que eu não saiba. Te louvo, te louvo, te louvo em verdade. Pois somente tenho a ti. Tu és a minha esperança. Te louvo, te louvo, te louvo em verdade. Te louvo, te louvo, te louvo em verdade. Te louvo, te louvo, te louvo em verdade. Te louvo, te louvo em verdade. Te louvo, te louvo, te louvo em verdade. Te louvo, te louvo, te louvo em verdade. Te louvo, te louvo. Tchau, tchau